Isso Alô? Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Gilbert E aí galera, hoje a gente vai tá assistindo o filme assustador do Huggy Wuggy Sério gente, eu tô com uma Gente, alguém trancou a porta galera Gente, que... Gente, eu recebi uma mensagem aqui no meu celular, pera aí galera Que isso gente, é de um número desconhecido galera, pera aí Agora que você me invocou, vai ter que ficar até o final Você não vai conseguir sair desse carro enquanto você não terminar O que você começou Não gente, galera Gente, e agora galera? Galera, eu tô preso aqui dentro do carro, às 3 horas da manhã gente E agora eu vou ter que assistir o filme dele, caraca gente Nossa gente, olha isso, eu tô com medo galera Mas galera, sério, a gente vai reagir nesse filme aqui E gente, eu encontrei um jogo do Huggy Wuggy pra celular E a gente vai testar aqui nesse vídeo ainda hoje Então assiste esse vídeo aqui até o final que você vai ver Galera, sério, eu tô muito ansioso pra ver como que é Porque a gente sabe que esse jogo só tem pra PC Ou seja, como assim pra celular? A gente vai tá testando ele aqui hoje galera Gente, eu tô com muito medo gente Porque quem será que trancou a gente aqui dentro? E se você é novo aqui no canal, já clica pra se inscrever Deixa o seu like no início do vídeo Gente, sério, eu vou falar um pouco mais baixo galera Porque... E se ele estiver me olhando aqui galera? Eu já tô aqui com o meu celular pra gente reagir Ao filme do Huggy Wuggy E galera, pra quem não conhece ele gente Ele é esse boneco... Quem tá aí? Quem? Gente, eu escutei de novo um barulho ali fora E galera, como eu tava falando Pra quem não conhece ele Ele é esse boneco aqui E ele faz parte daquele jogo Pop Playtime Sério galera, é aquele jogo que tem um bicho Que tipo, sério, é muito assustador Sério, eu tô muito medo daquele boneco E hoje a gente vai tá assistindo o filme dele Vai lembrar que a gente também vai testar o jogo pra Android Sério gente, tem o jogo Pop Playtime pra Android E a gente vai tá testando ele aqui, beleza? Então vamos aqui começar esse vídeo Chega de enrolação Bora lá começar esse vídeo galera Pronto galera, eu já tô aqui no filme E gente, eu tô com medo Porque assim, eu tô trancado aqui dentro do carro Gente, vamos aqui dar play nesse filme E vamos ver como que é galera Gente, a gente já começa o filme Com aquele boneco gigante Sério gente, dá muito medo Gente, que isso? Que Gente, o que eu faço galera? Pera aí gente, eu vou tentar Gente, não tem como galera A porta ó As portas tá tudo trancada gente E agora galera, o que eu faço? Gente, tá escrito alguma coisa aqui Gente, tá escrito aqui que os brinquedos criados pelo Playtime Foram feitos pra espalhar felicidade pelo mundo Será que? Será que é a felicidade mesmo galera? Eu acho que é um pouco ao contrário Mas vamos aqui continuar galera O brinquedo Factory Manufactured Happiness Nossa gente, que bizarro velho Tá galera? Nossa! Gente! Caraca! Gente, vocês viram aquilo? Pera aí gente, deixa eu ver aqui de novo Olha isso gente! Caraca! Gente, eu tô com medo velho Eu tô com muito medo galera Gente, olha isso Use suas mãos Nossa gente! Ah, e uma coisa legal desse jogo galera É que nele É que tem umas mãos gigantes Que tem como você pegar o que você quiser A muita distância Sério? Tipo, muito longe Sério gente É muito da hora Gente, eu tô com medo porque Eu não sei Eu tô com a sensação que tem alguém aqui perto do carro galera E se tiver alguém me olhando aqui o tempo todo gente Eu tô com muito medo galera Vamos aqui continuar Nossa gente, olha ele vindo Caraca gente Não seja pego Nossa gente Caraca velho Vocês viram aquilo gente? Mano, eu tô com muito medo desse bicho Gente, sério Eu tô com muito medo E galera, vale lembrar que a gente também vai testar o jogo dele aqui galera Mas vamos aqui continuar Você brincou com os brinquedos E agora É a vez deles Caraca gente Gente, peraí Então eu acho que aquele boneco foi feito Pra tipo, ao invés de a gente brincar com ele Ele brincar com a gente Caraca velho Que bizarro gente Dá muito medo isso Nossa velho Gente, eu nunca joguei esse jogo aqui Eu vou estar jogando aqui com vocês pela primeira vez Se você já jogou Comenta aí Pop Playtime nos comentários Gente Gente, olha aquela boneca sinistra velho Eu também tenho muito medo dessa boneca gente Gente Acabou galera Mas então A gente vai lá testar agora Que isso gente Galera Quem tá aí? Gente Eu acho que eu quebrei meu celular galera Peraí Caraca gente Eu acho que eu quebrei meu celular Nossa gente Eu tenho certeza que alguém tá andando Aqui perto do carro galera Que que eu faço gente? Gente Gente Vocês viram? Caraca galera Gente Eu tenho certeza que eu vi como se fosse uma luz ali atrás galera Gente Mas então Vamos aqui testar galera Esse jogo Porque assim gente Sério Eu tô com muito medo Eu quero testar pra mim Sair daqui de dentro Galera O jogo tá entrando aqui Nossa gente Peraí Bom Nossa gente Olha A música do jogo Parece um monte de voz galera Caraca Ó gente Aqui tem como a gente escolher vários modos Tem o modo adulto O modo fantasma E o modo pesadelo Vamos colocar o modo Ué gente Que que é isso? Que que Gente Será que esse jogo aqui é realmente do Hugwork? Gente Caraca Gente Eu acho que não é não galera Caraca Que diferente Mas vamos ver se a gente consegue encontrar ele aqui galera Bom Por enquanto Tá de boa galera Vamos ver Vamos sair daqui galera Peraí Deixa eu abrir aqui a porta Gente O nosso objetivo É ver se a gente consegue Encontrar o Hugwork aqui dentro galera Vamos ver Vamos ver por enquanto Tá tranquilo Nenhum sinal dele Vamos ver Nossa gente Eu tô com medo galera Sério Eu tô com muito medo Porque a gente já esco Não 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 Tenho certeza que não foi nada galera Vamos só continuar gente Eu tô com medo Caraca Que que é isso gente Olha isso Tem um palhaço desenhado ali na parede Nossa velho Vamos aqui correr Peraí Gente Como que abre essa porta? Nossa Eu assustei Eu achei que a tocha galera Era alguém que tava em pé Que que é aquilo ali atrás do sofá É de uma Não gente A gente vai ter que voltar lá na cozinha Pra pegar aquilo lá Pra gente salvar ele Nossa Que que eu fiz aí gente Eu agachei Vamos voltar lá na cozinha e salvar ele Porque eu acho que o Hugwork deve estar chegando galera Vamos correr então Onde será que corre galera? Será que não tem como correr? Peraí Que isso gente? Olha isso galera Ele tá vindo Olha a risada dele galera Caraca velho Gente Olha isso Ele tá vindo Não 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 Corre 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 Nossa gente Ele tá vindo Corre Corre Nossa 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 Gente eu tô com medo galera Peraí Peraí galera Calma Gente tá travando Gente o que será que tá acontecendo? Por que que será que o jogo tá travando galera? Olha isso gente Que que é isso galera? O jogo tá todo travado Parou gente Parou Nossa ele tá aqui Ele tá aqui Nossa Corre 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 Não tem como a gente fugir Gente cadê ele galera? Galera eu acho que ele sumiu Que susto gente Eu achei que tinha sido ele que tinha abrido aquela porta ali galera Bom A gente conseguiu despistar ele por enquanto galera Bom Vamos ver se a gente consegue salvar aquele policial Bora lá galera Peraí Abrir aqui a porta Gente onde que será que aquele policial tá gente? A gente tem que salvar ele Antes que o Huggy Wuggy pegue ele galera Peraí Vamos ver Vamos ver galera Gente por enquanto tá tranquilo Nenhum sinal dele aqui dentro Gente Sério Eu tô com muito medo Gente alguém lembra em qual sala que é que aquele homem lá tava? Vamos ver A gente precisa salvar ele galera Senão o Huggy Wuggy vai pegar ele E não é isso que a gente quer galera Então vamos aqui Abrir aqui a porta Eu acho que ele tá aqui Não não tá aqui não galera Vamos continuar Nossa gente Eu não queria passar O que que é isso aqui galera? Tem alguma coisa aqui Tá A gente achou alguma coisa também Tá falando que a gente precisa usar isso em algum lugar Será que é aqui? Vamos ver É galera Tá E agora O que que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar algum kit de alguma coisa ali galera Vamos continuar aqui Vamos ver Gente que jogo bizarro Galera Eu acho que esse jogo aqui não é um jogo do Huggy Wuggy Mas parece galera Parece um pouquinho só Gente Olha isso galera Ele tá vindo gente Olha isso galera Caraca gente Ele tá cheio Que isso Abre a porta galera Galera Alguém tentou abrir a porta gente Vocês escutou gente esse barulho? Caraca gente eu tô com medo O que que vocês acham? A gente sai ali fora Ou não gente? Eu tô com medo Gente sério Eu tô com muito medo Ele tá aqui perto do carro Me cuidando E olhando o tempo todo gente Gente vocês viram? Ele tentou abrir a porta Gente vocês não vai acreditar Eu esqueci de trazer a lanterna galera Agora imagina Três horas da manhã aqui dentro E sem lanterna gente Sério Eu tô com muito medo gente E galera o pior de tudo É que eu tô sozinho aqui dentro Agora imagina gente Se esse boneco entra Gente Meu celular tá tocando galera No mesmo tempo que alguém mexeu Ali na porta galera Olha isso Alô? My name is Lucas Galera ele falou que eu sou quem ele estava procurando Gente meu celular tá tocando de novo galera Ele tá ligando por vídeo galera Gente olha isso galera Gente eu tô tremendo de medo Olha isso galera O que eu faço? Já sei galera Eu vou tentar ligar de novo nesse número Pera aí gente Eu vou tentar ligar de novo nesse número que ligou Pra perguntar Quem que é galera E o que que ele quer Por que que ele tá fazendo isso comigo Por que que ele me deixou preso Aqui dentro do carro galera Pera aí Eu vou ligar aqui pra ele Vamos ver Galera atenderam Vamos ver Alô? Alô? Quem tá falando? Why? Galera Ele tá falando que ele vai aparecer Talvez até nos sonhos Gente eu desliguei Porque assim gente Eu tô com muito medo Gente eu acho que as portas Gente as portas destravam galera É o meu momento de correr galera É sério Eu vou aproveitar galera E vou tentar sair correndo daqui O mais rápido possível Então galera o vídeo foi esse Esse daqui é o primeiro episódio Da série do Talking Tom Corre e vai lá assistir No Chila Planeja Vem pra nossa realidade Então é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo E aí Tchau Então é isso galera